uma pergunta muito curiosa rios voadores mano a jayuasca como é que vem o nome rios voadores só bem não só não é um nome bom só lindo então foi de uma lombra qualquer língua que você colocar esse nome ele vai ficar um nome lindo você tá entendendo fly rivers como é que é em francês mas é que é em francês e para ish e vieram volando e foi é bom também é bom é bom é muito bom a nossa cozinha ela é setentista né nossos dois exemplares setentistas autênticos da banda eles que trazem um pouco dessa 70 a gente consegue trazer traduzir os 70 acho que por causa deles também que a melhor época do mundo de som de timbragem gente que é isso a gente tenta simular digitalmente mas já era cara é analógico mesmo esquema na verdade eu acho que é porque naquela época é música mais considerado como uma arte aí depois veio né todo aquele o aparato assim de de produzir em mercadoria em produto não acho que a gente apega muito aquilo lá porque acho que todo mundo aqui tem esse dedicação esse amor pela música como arte acho que é por isso que a gente gosta tanto dessa época época a música era mais expressiva também do que as artes televisivas né assim então a música naquela época chamava muita atenção então essa coisa toda trazia músicos muito responsáveis muito competentes e a gente tem mais é que admirar né tentar chegar lá porque nós nós somos os isoadores e isso é o horário do rock em 2013 ah 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 ah